Ai, bom dia, mãe. Bom dia, querido. Vamos levantar? É claro que vou. Nossa, eu tô feliz. Tá bom, eu vou fazer o leitinho, mas com ele. Ai, mãe, que justo. O que foi, mãe? O que foi? Vamos levantar? Já tá atrasando a escola. Vamos, vamos. Mamãe, hoje não tem aula. Pensei que eu sei. Vamos, vamos, vamos. Não quero atrasar. Mas tá cedo. Mas tá atrasando. Vamos, vamos. Ai, que saco. Mãe, posso? Não. Mãe, posso? Não. Mãe, posso? Não. Me dá um, irmão. Ai, não vou dar, não. O que foi? Ele me bateu. Ai, eu vou mesmo. Não, 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 calma, calma, calma. Já falei. Não, não, não. É, irmão. Olha que dor, mãe. Ah, você tá aí. Desce. Você vai machucar. Ah, eu não vou cair, não, mãe. Ah, você cair? Eu vou me dar a churna. Ela é você, hein. Ai, eu machuquei. A minha mão tá doendo. Ai, mas o mal tá sangrando. Ai. Ai. Ai, eu vou mesmo, hein. Desenrola. Sou o nertinho, hein. Ô, amigo. Tá. Tchau. Tchau. Olha esse menino, hein. É um gato, hein. Ele rola. Oxe, menino. É assim, não é assim. Olha, cocôzeiro a ti. Ô, para de falar besteira. Eu duvido. Eu falo se quiser, minha boca é minha. É o quê? Calma, mãe. Eu falei brincando. Ah, eu vou te pegar. Que barulho é esse, hein. Tá bom. Vou ir. Para. Bora. Bora, Lucas. Para. Eu vou falar, mãe. O que tá acontecendo aqui? Ô, mãe. Ele não para de falar. Bora, Bill. Que história é essa de falar. Bora, Bill com ele, hein. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Repete. Uma vez. Ai, mãe. Eu falei, para de falar, Bora, Bill, tá? Ai, que saco. Eu vou comprar um. Não, mãe. Pode ser dois. Não. É um, tá? Lolozinho. Não, eu quero dois. Você vai comer? Eu quero só duas. Quero dois, tá? Valeu. Prometo você vai comer? Sim, mamãe. Tá bom, vamos. Minutos depois. Mãe, eu não quero comer mais. Ah, você é o Grenta. Vai ter jogo do Brasil? Não, o Brasil tá na fora da FIFA, na Copa. É o quê? Ah. Eita. Xiii. Deu ruim, nossa, mamãe do céu. Pissão. Ah, foi que a ruim é de liga. Ai. Ah. Como liga? Ah, entendi. Tem você botando aqui. Como assim? Eita, fez o barulho. Mãe. Ah, você me ocorreu. Ah, vou te bater. Não, 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 não. Para, para. Ai, minha. Para, para, para. E já falei. Não fazia o barulho. Que barulho é esse? Ah, vou ver. O Luzinho. Cara de mamaco. Para. O que é acontecendo aqui? Ô, mãe. Eu não... Ele não tá conseguindo parar. Falar um negócio. Que história é essa? Falar isso? Mãe, cara de sapato no feio. Eu quebo de bater, hein? Não, melhor. Eu vou te pegar. Ah, alguém me ajuda.